Bem amigos, boa noite a todos. Cá estamos neste lugar simbólico da nossa cidade de Angra do Heroísmo, nas suas festas maiores, São Joaninas 2022. Eu estou aqui no microfone, aqui atrás da câmara, temos o nosso amigo António Faria, que pela primeira vez vem do Pico para assistir a estas grandes festas, as maiores festas profanas dos Açores. Já estivemos aqui a assistir, aqui à filha harmónica, chegando junto à câmara municipal, numa saudação. Depois agora vamos fazer algumas entrevistas aos nossos imigrantes, que vamos vendo por aí, são muitos e muitos imigrantes, que este ano estão aqui na Ilha Terceira, depois de dois anos de interregno e de dois anos de pandemia. O pessoal solta-se, liberta-se. A cidade está em festa, está engalanada e o pessoal vai entrar em ação. Bem amigos, cá estamos junto aqui ao primeiro casal, um casal que está radicado no Canadá, mas que são dos Açores. O senhor, qual é a sua ilha? Pico? Como é o seu nome? José Manuel Vieira Dutra. Ao senhor José Manuel, o senhor já está no Canadá há quantos anos? Há 36. 36 anos. Está em Tronto? Tronto. O que é a sua vida lá? Nada. Nada? Agora nada. Vou trabalhar até os 100 anos. Sim, mas o que foi que o senhor fez lá? Na construção. Na construção. Foi uma vida dura, mas o senhor encarou e ir para o Canadá foi bom para si? Foi bom para os meus filhos. Para os seus filhos, para dar uma vida melhor aos filhos. Yes, yes. E o senhor agora está aqui, há quanto tempo não vinha cá? Não, foi agora há três anos e meio por causa da pandemia. Parou, não foi? Já, quem tem casa aqui? Ah, o senhor tem aqui casa na Ilha Terceira. Volta a memória, volta a memória. Olá, e então... I am the singer. Yes, yes, yes. Ah, não sei dizer. Ok, ok. Bem, há muita gente aqui à nossa volta. A senhora, como é o seu nome? Luísa Maria. Luísa Maria. A senhora então vem aqui assistir às São Joaninas, está aqui toda contente, temos aqui uma noite belíssima e então está contente, regressou à ilha, não é? Yes, com todo está aqui. Portanto, este casal, este casal maravilhoso aqui, picoenses, a senhora também é de Pico? Não. De Porto Martins. A senhora é de Porto Martins. E então estão os dois contentes, estão aqui nas nossas grandes festas, São Joaninas 2022, já há três anos que não vinham cá, mas estão contentes, estão felizes, estão entre nós, ao nosso povo. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem, caros amigos, elas adoram-me, elas adoram-me. O que você disse? As melhores, as melhores amigas, ok? Ok, ok. Eu sou um homem bonitinho. Bem, caros amigos, a gente em cada passo aqui na nossa cidade, nestas, olá, nestas famosas São Joaninas 2022, encontramos um amigo, encontramos pessoas que vêm da diáspora este ano, são muito e muita gente, felizmente estão cá, e temos connosco aqui o nosso amigo Rogério Vieira. Oh Rogério, há quanto tempo não vinhas já de terceiro? Desde o ano passado, e tem vindo quase todos os anos, tem vindo quase todos os anos. São Joaninas já na vejo desde há nove anos, que foi quando emigrei para os Estados Unidos, nunca mais vi São Joaninas. E acho bem que isso começa a fazer festas, porque a gente lá nos Estados Unidos está a fazer as nossas festas igual como se não houvesse nada. Tu és natural de Santa Barba? Sou natural de Santa Barba. Também eras um homem aqui também do carnaval, das nossas tradições? Carnaval, pastor, isso aí fazia para tudo, isso era uma alegria. E lá continuas também a fazer, junto à comunidade, continuas integrado na parte dos pastores, a ajudar as ganaderias lá, porque eu costumo dizer muitas vezes, um pastor de uma ganaderia na América, principalmente na Califórnia, um pastor tem que ser pastor das ganaderias todas, porque a gente ainda tem lá pessoal, tem muita gente que gosta, mas para aguentar as tradições tem que ser sempre para ajudar as ganaderias todas. E, portanto, estás aqui, estás contente de ver através deste ambiente? Claro que sim. O pessoal em liberdade aí, novamente? É que estou-me a dizer, a América é que isto é bom, a gente vir passar férias e divertir-se aqui, mas a América é aqui, claro que a gente lá faz uma vida melhor, tem melhores condições de vida, mas a América continua a ser nos Açores. Quanto tempo viste, Jorge? Eu vim por três semanas e meia. Três maninhas. Já vou-me embora terça-feira, a gente viemos com o grupo Folklore da Nossa Senhora da Assunção de Treloque, à Vila de Tolque, viemos no dia 27 para cá e regressamos agora no dia 21, terça-feira. Caro amigo, sejas bem-vindo à tua terra e aproveita bem esse tempo que falta, goza a vida e estamos sempre à tua espera aqui na Ilha Terceira. Ok, amigo Uivo, o margem de portanto é a ação. A ação, exatamente. Que é o que tu costumas dizer. Ok, obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Bem, amigos, cá estamos, aqui em frente à icónica Igreja da Sé e temos connosco o Sr. José Pereira Borges. José Pereira Borges, a diáspora, também o conhece, toda a gente o conhece, um senhor que também já há alguns anos faz muitos trabalhos e envia tudo para os nossos imigrantes. O Sr. José, o Sr. há quanto tempo começou a fazer esses trabalhos? É pá, precisamente o tempo certo, certo eu não te posso dizer, mas já venho a ver coisas que me aparecem há uns 11 anos. Há uns 11 anos. E o feedback, o senhor tem tido um feedback bom, os imigrantes gostam? Sim, há pessoas com mais nível nas filmagens, com entrevistas, como o meu colega Ivo Silva, tem mais feedback, não. Mas deixa de lado. A gente quando faz o nosso melhor e não podemos fazer mais, temos a dar o nosso lado. Mas realmente as pessoas têm aderido perfeitamente bem, há aquilo que eu faço, é um amadorismo que tem, mas que também agrada às pessoas que estão ausentes desta ilha para fora. O Sr. então envia um abraço, o Sr. aguentar se advertir também aqui? Sim, sim, envia para todos os imigrantes e para as pessoas de cá que não podem de maneira nenhuma, porque quando comecei com essas brincadeiras foi porque tinha pessoas da minha família que não podiam sair de casa, eram doentes, velhotos, e eu dediquei-me a esta brincadeira. Quando fui à América com o nosso grupo de Tialcine, é que havia saudade daquela gente, já foi há uns aninhos valentes, 11, 12 anos que a gente passámos por lá. E achei que a saudade das pessoas merecia qualquer coisa daqui para os levar para lá. E então comecei a fazer essas brincadeiras. As pessoas têm agradado, é claro. E ali o Sr. está a fazer aquilo que gosta, as pessoas estão satisfeitas, o Sr. vai-se advertindo, também já está reformado. Sim, estou reformado e estou satisfeito com aquilo que faço. Isso é que interessa. Agradeço. Olha só, José, continue sempre o seu trabalho em prol também da nossa diáspora, que os gostam sempre de ver. Um grande abraço, muita saúde e divirta-se aqui nas notas das maninas. Estaremos aqui sempre com a boa disposição de enviar alguma coisa para lhes matarem saúdados. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, olha, em cada passo que nós damos aqui nesta rua da Sé, com tantos milhares de pessoas que aqui têm, encontra-se sempre pessoas amigas e em cada esquina encontra-se um imigrante, um imigrante que nos visita e que adora sempre a sua terra. É ou não, Évora? Muito certo, muito verdade. Eu sei aqui daqui há pouco tempo, que eu sei daqui em março, mas a gente toda vez que volta acha-se sempre algo diferente. Sempre diferente. Isto é uma maravilha, isto é lindo, pá, isto é lindo. E finalmente, depois desses dois anos de interregno, voltamos outra vez à normalidade, a ver essa gente toda, essa... Felizmente, pá, felizmente, 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 e assim é que é bom. E o pessoal estava com fome disto, o pessoal estava-se esperado por isto. E sabes uma coisa, dois anos de epidemia, dois anos sem haver nada, e isto, abriram as cancelas, não houve ninguém que ficasse em casa hoje. O senhor está aqui, está feliz, está aqui connosco. Muito, muito, muito. Manda um abraço aí para essa gente toda. Ok, abraço para essa gente toda. Olha, por acaso, tem um irmão que me chamou agora, que a RTP esteve aqui, que gostava a ouvir, e quero mandar um beijinho para a minha netinha, ela, Sint Silva, para a minha nora, que se encontram lá na América, como tu sabes, o meu filho já não se encontra entre nós, e claro, um abraço de amizade para todos os portugueses que me conhecem lá na América, e um bem-haja para todos, ok? Olha, muito obrigado. Bem, amigos, cá estamos com mais um senhor que chegou, ontem, não foi, quarta-feira? O senhor veio de onde? De vim de Montreal. Sim, o avião direto que veio... O avião direto, a estreia do avião da Saturn. Sim. E então, o senhor Vítor Medina, que temos aqui connosco, o senhor está-me dizendo que é a primeira vez que veio essa festa? É, pessoalmente, é. Pessoalmente? Pessoalmente. E o que é que o senhor acha dessa gente toda, desse ambiente? Eu acho isto extraordinário, pessoal todo contente, muito apoio, é maravilhoso, maravilhoso que eu nunca tinha visto esta festa pessoalmente, vejam na televisão só. O senhor veio por quanto tempo? E vim por dois meses. Dois meses, então vai apanhar aí muita festa, muita tourada. Estou muito contente, já vi uma tourada e vou ver mais algo. O senhor há quanto tempo não vinha cá? Há cinco anos. Há cinco anos já não vinha à terceira? Não vinha à terceira, sim. O senhor é natural da Graciosa? Sou natural da Graciosa. Tem lá a família? Tenho um irmão. Um irmão? Um sobrinho, sim. O senhor Vítor Medina. E aí assim, amigos, o pessoal, a nossa gente está satisfeita? Está aqui nas Sanjoaninas, nas maiores festas profanas dos assessores, e tudo em ação e alegra. E continuo com os seus bons trabalhos. Nós apreciamos muitos, nós imigrantes no Canadá, apreciamos os seus vossos trabalhos. Muito obrigado. E o Silvio e o nosso amigo Faria, da Ilha do Pico, está aqui atrás na Câmara, um homem sempre em ação, que mostra principalmente aquelas ilhas do grupo, ali do Triângulo, do Triângulo. São Jorge, Pico e Feial, o Faria já mostrou aquilo tudo. E de vez em quando dá um salto aqui e ali para mostrar as outras. Neste caso está aqui na terceira. Pois, o senhor estava a dizer que me conhecia e eu não o conhecia. Sim, sim, eu aprecio muito os vossos vídeos também. Sim, muitos parabéns. Obrigado, Sr. Vítor. E divirta-se e seja bem-vindo. Muito obrigado. E a Melo também, a Sra. Maria Melo. Não, não é preciso dizer que eu vejo a senhora de vez em quando. Há bocadinho até vi a senhora expôs coisas ali no Facebook, a senhora das Doze Ribeiras. Ah, mas essa é a sua vida toda, toda, desde Pecinchinha até agora. Mas que maravilha. Mas sabia que era tanto famosa. É, é. A senhora já não vem cá há três anos? Quatro. Há quatro anos. É. Natural das Doze Ribeiras. Sim, sim, eu já vi que o André enfermou bem. O André. Ele vai apanhar um desquião. Mas já sei que a senhora é natural das Doze Ribeiras. O Facebook é muito mexerqueiro. É muito mexerqueiro, yes. Então a senhora já tinha saudade de vir cá. Pois já, já é a terceira tentativa, mas que o Covid não acalhou. E finalmente a ver este ambiente, esta liberdade. É verdade, temos de gostar muito. Voltamos à normalidade. É verdade, graças a Deus. A senhora, por quanto tempo veio? Ah, vou-me embora no dia 29. Ah, no dia 29. Sim. Ah, eu vejo as festas todas, sim. A senhora vai ver o meu show ali domingo. Ah, vou, sem falta. Sem falta ali domingo, dia depois da manhã. Olha, sejam bem-vindos. Obrigada. Invirtam-se, aproveitem, visitem-nos familiares e amigos e, portanto, escurtem as nossas tradições. Exatamente. Já agora quero mandar beijinhos para o Canadá e para as Doze Ribeiras. Um abraço. Obrigado. Olá, meu amigo. Como é que estás? Bem. Isso é um disparate. O nosso povo é sempre em ação. Já cheguei. Sou da América de Pibari. Sou tua fã, número 1. O meu nome é Maria Cunha. Ora, a senhora Maria Cunha, a minha fã. Eu sou da Graciosa, mas vivo na América há 50 anos. A senhora costuma ver os nossos canais. Vejo estes canais todos os dias, a gente vê os teus canais. Quando me vejo, já fico triste. Olha, a senhora então veio aqui dar um passeio. Veio dar um passeio, veio ver este pessoal. Com o sol, a sua alegria, a sua liberdade. Ele estava ali sentado e disse, não, eu tenho que ir ver o Ivo e o pessoal. Olha, aqui tem o meu amigo Faria. Olha, o Faria também, sou tua fã. O nosso amigo Faria ali atrás da Câmara. Então, a senhora, há certo quanto tempo veio? Eu venho por dois meses, mas aqui na terceira vou estar uma semana e depois vou para a Graciosa e depois volto para a terceira. A aproveitar a vida. A aproveitar a vida, é assim. A aproveitar a vida para a gente se pegar nesse tempo. É, é assim. Ah, oh, oh, Faria, e as sardinhas? Pronto. Amanhã. A casa da Nélia. Os Joãozinhos. É a casa da Nélia. Ah, o Joãozinho da gostar. Está lá para cima. Ok, gostei. Olha, obrigado. Nada. O senhor, o povo é nessa. A sala. É essa. Yes. Oh, e para a tia Lúcia e eu. Ah, é isso que é escolha. Ah, Faria. O nome. O nome. O nome é seu nome. Lúcia. Olha, temos aqui connosco a senhora Lúcia. A senhora Lúcia, onde é que está lá fora? Em Mississauga. Em Mississauga. Há quanto tempo não vinha cá? Há três anos. Três anos. E o que está agora? O que é que me diz desse ambiente? É espetáculo. É espetáculo. É espetáculo. É espetáculo. A nossa festa, grandes festas. É a ação. É a ação. É a ação. Para o IFE, é a ação. A senhora, por quanto tempo veio? Duas semanas e meia. Duas semaninhas. Tem que se aproveitar bem e não deixar cair nada no chão. É verdade. No chão são miguelhas. Olha, a senhora divirta-se. Seja bem-vinda à nossa terra e aproveite bem esse tempo. Ok, obrigada. É amanhã. É domingo. É domingo? É domingo. Passam. É só para ação. E quero ver o nosso povo todo ali a dançar. Vamos lá ver. Obrigado, obrigada. Ok, obrigada. 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 Obrigada.